Essa aqui é uma pergunta de muitos de vocês aí de casa Como que eu faço pra cortar as unhas da minha ave? E estou falando de unhas, não de penas Até porque a Utah não tem as penas aparadas nem cortadas Porque ela pratica voo livre Uma coisa muito linda que a gente falou sobre isso no último vídeo Sobre aves aqui do canal, né? Então pessoal, pra você que quer aparar um pouquinho as unhas do seu pet, da sua ave Porque ela machuca quando ela está no seu braço Você que tem uma arara, um tucano, uma cacatua Aves de médio barra grande porte É muito importante você poder aparar as unhas dela de vez em quando A gente tem algumas outras técnicas também no mercado Pode colocar uma lixa no puleiro Ou você pode colocar ela pra ficar empurrada em lugares um pouco mais ásperos Porém, eu particularmente não faço dessa forma Eu prefiro chegar lá e cortar Então eu quero mostrar pra vocês como que eu faço essa técnica E como que você pode manter as unhas da sua ave muito bem Tranquilas, né? Sem te machucar E muito bonitinhas também Vamos com tudo Fala família! Luiz Zucro na área! E hoje eu estou com essa minha filha maravilhosa aqui A dona Utah Minha cacatua alba Pra mostrar pra vocês como que eu faço Pra cortar as pontas das unhas da minha ave Sem que ela se machuque Sem que ela fique mal Nem que ela queira me atacar Nem que ela fique estressada Tem vários problemas relacionados ao corte de unhas Então, muitos cuidados importantes pra passar pra vocês Então fiquem ligados até o final do vídeo Tá? Também não se esqueça de se inscrever aqui no canal Acionar o sininho de notificações Deixar o seu like pra gente E um comentário Se você gosta da Utah Você já deixa um comentário já Eu adoro a Utah Né? E a gente vai poder falar um pouquinho mais sobre ela Em vários e muitos outros vídeos aqui do canal Fechou? Então, bora com tudo Como cortar essas unhas Pra que ela não te arranhe mais E nem que ela fique estressada Nesse manejo Uma das principais coisas que você precisa ter em mente É ter um equipamento muito bom ao seu alcance Pra que você não machuque Nem pra que você faça exercícios demais Que você possa estressar a sua ave Então aqui eu tenho um alicate Pra cortar unha Não é específico pra ave Mas você pode utilizar sim um específico pra ave É que aqui em casa vocês sabem Tem tanto bicho que precisa cortar unha Eu tenho um só Que já atende a todos E a Utah também fica tranquila Com esse aqui Ela assustou por conta do movimento da minha mão Mas vou mostrar pra vocês Como não deixar mais a sua ave assustada Em relação a isso aqui, ó Certo? Primeira coisa que a gente precisa fazer É de sensibilizar um pouquinho a sua ave Em relação ao toque na unha Né? Você poder mexer na unha dela Sem que ela se estresse Sem que ela ache uma coisa muito ruim Então você poder tocar aqui, ó Em todas as pontazinhas de dedos e unhas Né? Aí você vai fazendo um carinhozinho também Dá um beijinho Que ela gosta Né? E ela vai vendo que não tem problema nenhum A gente colocar a mão Nessas unhazinhas, né? E que você reparar muito bem, pessoal São unhas bem poderosas, né? Bem apontadas Bem afiadas Que podem te machucar E tem que levar só um pouco de cuidado Cuidado você também, viu, Utah? Pra não querer comer a câmera aí do pessoal E vamos lá Manusear também Em relação ao toque Com a ferramenta Nessas unhas Né? E na patinha como um todo Pra não estranhar Volta lá pro puleiro Isso Então, ó Bem sutil Bem tranquilo Sem deixar ela estressada E o que pode aparecer de vez em quando, ó Ó o que ela adora, ó Isso Aqui a gente tá dando amendoim pra ela E eu gosto de dar o amendoim com a casca Pra ela fazer um exercício extra até Agora que a sua ave já se alimentou Você já desensibilizou um pouquinho em relação à ferramenta Ela já tá permitindo um pouco mais o toque Nessa região aqui Sem querer te bicar Sem querer te machucar Sem estressar Sem nada Agora a gente vai começar a aproximar realmente a ferramenta E fazer o movimento como se você estivesse cortando Só que sem cortar ainda Porque a gente vê que ela fique bem tranquila em relação a isso Com as duas patas Então vem aqui, ó Nada acontece Deixá-la um tempinho Vamos lá com a outra Nada acontece Tá tudo bem Por algum motivo ela se interessou com alguma coisa ali em cima Ó lá, ó Ela deu até um alerta Mas é sempre bom avaliar isso aí também Porque as aves em geral estão sempre analisando o ambiente ao seu redor Se ela se estressa com alguma coisa Ela pode acabar não gostando de todo esse mecanismo Então é sempre legal estar ligado Aparentemente não é nada demais Foram só algumas Algumas aves que passaram aqui em cima Mas tá tudo bem Beleza Voltando Então pego lá Pum De novo Lembrando Que as aves vão ter Quatro dedos Né? Que você precisa cortar as quatro unhas De tamanho igual Sem deixar Uma maior Outra menor Dando risada de vocês aí de casa Né? Sem deixar uma maior Outra menor Não, tem que deixar tudo igualzinho E detalhe É pra parar Só a pontinha Dessa unha Não é pra cortar um teco inteiro dela Vai dar um close daqui a pouco Só pra mostrar pra vocês Só que é pra chegar aqui, ó E ir na pontinha Pum Cortei a pontinha Nada demais Senão você pode machucar Realmente a sua ave Fechou? Olha lá, ó Só a pontinha Tum Pontinha foi embora Beleza Muito bem E aí você pode dar o quê? Cadê? 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 Tó, flor Um amendoim pra ela Muito bonita Depois que a gente cortou a unha Ela ganha Uma recompensazinha Né? Carinho também É super importante Beijo Ela adora beijo E vamos lá Pras próximas unhas Tá? Então Já cortamos essa Vamos pra Segunda unha Agora Só a pontinha, hein, pessoal Tic Foi embora Muito bem Vamos lá Uma lasquinha aqui Mas essa lasquinha depois cai Isso Muito bom E olha lá, ó Vamos pra mais uma Essa unha aqui da Utah Ela é um pouco maior do que as outras Não sei se vocês repararam aí em casa E eu sempre a paro Um pouquinho mais Porque aí Você vai conseguindo diminuir um pouquinho Mais essa radiação de veias Até a ponta E a gente vai conseguindo Trazer ela pra um tamanho um pouco Melhor, digamos assim Tá? Mas Também muito cuidado Se você não tiver prática com isso Não aconselho você ficar tentando Acertar o tamanho da unha Por conta própria Contrate um profissional pra isso Vamos pra mais uma Essas duas daqui da frente já foram Vamos pras de trás Pronto Olha lá Só a pontinha Vocês estão conseguindo ver bem aí em casa Que é só a pontinha mesmo? Por sinal eu estou precisando cortar As minhas próprias unhas Fica a dica aí né Pronto Só a pontinha Beleza Sabe por que é só a pontinha? Porque é exatamente essa pontinha final Que fica afiada E que te machuca Pra você ficar recebendo a ave no seu braço É essa pontinha final só Que vai te machucar Então você não precisa cortar Um pedação dela Certo? Fica muito melhor Só cortar A pontinha Olha ela querendo voar Vai lá Aquecendo os motores Ai que bonitona Esse topete Que tá Vamos lá Mais uma Vamos ver Essas duas aqui da frente já foram Vamos pra uma aqui de trás Já que foi um combinho Vou dar um petisquinho Que ela gosta muito Sementinha de girassol Olha lá É Que belezinha né Vamos ver aqui Falta uma só da frente Se eu não me engano É isso Olha lá Pontinha Pontinha Pegou bem Pum Cortou Se eu não me engano Acabou hein Vamos ver Vamos conferir Cortada 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 Vamos ver a outra Isso Cortada 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 E cortada Maravilhosa Parabéns Muito bem E é isso Matamos os cortes Das unhas aí É o que eu conselho sempre Se você quiser Você pode ter uma lixinha Bem suavezinha Só pra finalizar Calma Você pode ter uma lixazinha Só pra finalizar o corte Pra ficar um pouquinho Mais bonitinho Também E ou você pode ter Um puleiro um pouco Mais áspero Que ela mesmo Vai nivelar ali de novo As unhas Certo Muitos cuidados A serem tomados Não corte mais Do que a ponta Da unha Deixa eu falar um pouquinho Agora Deixa eu voltar aqui pra trás Pra ela ficar um pouco Mais calma Né Então Não corte Mais do que só A pontinha da unha Porque senão Ela vai ficar estressada Pode machucar assim Pode não fazer bem Pode sangrar Né E Isso não é legal Então lembre sempre De cortar só a pontinha E nada mais Valeu Então é isso pessoal Espero que vocês Tenham gostado Dessa dica E coloquem em prática Da melhor forma possível Pra vocês Tá bom Eu e a Yuta Agradecemos muito Por vocês terem acompanhado Esse vídeo Do começo ao fim E vejo vocês Nos próximos vídeos Aqui do canal E é isso Até a próxima Tchau, tchau